Então eu tenho aqui um problema, tô aqui, eu tô numa prisão, ou eu faço isso ou vou ser mandado embora. Tá, o que você pode pensar como uma segunda opção? Ah, eu, meu chefe mandou eu fazer isso, mas eu não concordo, mas eu vou dar uma outra opção aqui pra ele, quem sabe ele assiste. A partir do momento que eu tenho uma segunda opção e converso com ele, ao invés de uma prisão, eu passo a ter um dilema, eu tô menos preso aqui. Só que aqui eu tenho uma dualidade, ou isso ou aquilo. Quando eu consigo achar uma terceira possibilidade, elabora dentro de você o que é importante pra manter a sua integridade, não para com os outros, mas para com você. O que eu penso tem que sintonizar com o que eu sinto e sintonizar com as minhas ações. Então eu vou chegar numa outra opção, porque eu não me sinto íntegra, inteira, eu passo a ter, então, liberdade de escolha. Eu não me sinto mais preso. Então sempre que vocês puderem sair dessa dualidade e arranjar uma nova possibilidade, vocês têm a liberdade, vocês têm a sensação da liberdade, a vibração da liberdade. É extremamente importante pra você poder liberar o fluxo. Senão a vida não anda, não tem fluxo, porque eu tô mentindo pra mim mesma. E a vibração que eu vou ter é de mentira. Não adianta eu pensar uma coisa, sentir uma coisa e fazer outra.